Bom dia, minha gente! Pra quem acabou de acordar, está aqui, acabada com esse ciclo menstrual forte. Ótima forma de começar o vídeo. Eu não quero parar meu dia só porque eu tô assim. E aí eu pensei, né, vou gravar uma rotina capilar, porque olha a situação da blogueira de vocês. Pois é, minha gente, eu estou assim hoje, nessa decadência. Aí eu disse, não, eu preciso realmente fazer alguma coisa pra me sentir melhor, pra me sentir mais. Pra aumentar essa autoestima, porque meu corpo só pede cama, eu estou com uma cólica, eu estou com um ciclo muito forte. Mas eu vou colocar um cropped e reagir. A ideia da rotina capilar de hoje é usar produtos que eu já não uso há muito tempo, assim, que foram esquecidos aqui na minha estante. Eu estava arrumando esses dias, inclusive gravei até... Minha gente, tá horrível isso aqui. Gravei até enquanto eu estava arrumando ela e aí eu pensei, poxa, tem tanto produto aqui que nunca mais eu usei. Vale a pena gravar um vídeo e ver como meu cabelo vai reagir a esses produtos. Muitos eu usei assim que eu cortei o meu cabelo e ele cresceu muito. Vou até aproveitar pra mostrar, olha só, prendedor, muito bom. Dá xem, viu minha gente? Olha como ele tá. Tá bastante oleoso, porque naturalmente ele já é oleoso. E eu usei um ativador de cachos, então assim, a tendência a ficar oleoso mais rápido é muito maior. E aí agora eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu escolhi. Gente, de shampoo eu decidi usar esse aqui da Salon Line, por quê? Ele não é um produto que tá aqui há muito tempo, porém eu não dei a devida atenção que ele merece, porque eu usei esse produto aqui, gente, eu adorei. Pra quem tem couro cabeludo oleoso, eu acho que vai amar, porque ele traz uma sensação de refrescância muito, muito boa. E além disso, a limpeza com ele acontece de forma muito fácil. É o shampoo de estilização, promete limpeza profunda, remoção de resíduos e um couro cabeludo saudável. E ele ainda tem água de rosas na composição. De tônico eu vou usar esse aqui da Grifos. Quem lembra da resenha sobre essa linha, eu vou de CBA, que é uma linha de crescimento. E como o meu couro cabeludo tem sofrido bastante com essa queda, nada melhor do que introduzir um tônico nessa rotina. Eu quero usar todos os dias, eu tô usando ele quase em todas as rotinas. E aí hoje eu lembrei de usá-lo. Essa linha é muito boa de fortalecimento e crescimento capilar. De máscara eu vou usar essa aqui da Soul Power, a Soul Mask. Gente, quem lembra dessa máscara de hidratação? Eu usava ela bastante há quase um ano. E aí hoje eu lembrei dela, faz muito tempo que eu não uso. E eu lembro que eu adorava o resultado dessa máscara. Não sei porque eu passei tanto tempo sem usar, mas é porque a gente vai testando uma coisa e outra. Eu vou até olhar se ela tá na validade. Porque faz muito tempo mesmo que eu não uso. Em 2023 ainda, então ainda dá pra usar. E gente, de finalizador, eu escolhi esse aqui da Glatin. Eu só usei esse produto, se brincar, duas vezes. E já tem quase um ano. E olha só, ele promete cachos leves e definidos. E é indicado pra todas as curvaturas. Tem manteiga de baobá, manteiga de manga e leite de aveia. É uma proposta bem nutritiva, mas ele é bem levinho. E um litro, gente, de creme pra pentear. Ele tá cheio, tá super novo. Eu vou até olhar também a questão da validade. 2024. Simbora pra essa rotina. Gente, o meu celular tá com a bateria fraca. Na hora que eu vou gravar, ele fica assim. Ah, e por isso que eu não vou levar vocês pro banheiro. Porque é aquela mesma coisa de sempre. Não vou fazer pré-shampoo nem nada. Higienização, aplico a máscara, deixo o tempo de ação, termino meu banho e venho finalizar. E na hora da finalização, eu mostro pra vocês. Ah, Erika, mas como assim você não vai levar? Eu queria saber mais sobre o shampoo. Gente, não se preocupa. Ainda não tem resenha aqui no canal. E claro, nesse vídeo ainda eu vou fazer uns comentários sobre ele. Mas vai ter um vídeo à parte. Fazendo uma resenha bem completa pra vocês a respeito desse shampoo de estilização. Agora, sem mais blá blá blá. Vou lavar esse cabelo. E daqui a pouco eu volto. De volta, minha gente. Eu demorei bastante pra vir finalizar. Porque eu fui preparar meu café da manhã. Aí aproveita esse momento. Meu cabelo tá praticamente seco. Pra mostrar pra quem tem curiosidade. Sabe? A minha curvatura, né? Eu vi esses dias que teve uma baita de uma discussão nos comentários. De uma menina falando que meu cabelo era 3C. Aí a outra ele ensinou que o cabelo era 3B. Aí a outra falou mais a raiz do cabelo dela é liso. E ficou aquela discussão. E gente, meu cabelo ele é 3B, tá? Muita gente tem esse questionamento. Porque as pontas formam cachos mais fechados. Mas eu vou até deixar uma tabela aqui. Que mostra de forma muito clara. O cabelo 3C ele cacheia da raiz até as pontas com esses cachos fechados. O meu cabelo ele não faz cachos desde a raiz. E aí sem a finalização vocês conseguem ver melhor. Olha como a minha raiz ela é lisa. Estão vendo? Tanto é que quando eu faço escova, chapinha. Ela fica super lisa. O meu cabelo parece liso natural. O que já é diferente com o cabelo 3C. Que embora ele não seja crespo. Mas ele faz um cacho da raiz até as pontas. Um cabelo 3C, né? Que a gente tem aqui como exemplo na internet. É o da Ana Lídia. Que tem estrutura e características completamente diferentes. Das do meu cabelo. E inclusive durante muito tempo eu achava que meu cabelo era 3C. Na época que ele era grandão. Mas depois que eu cortei. Depois de analisar muito bem. Eu percebo que meu cabelo ele não é um 3C. Meu cabelo ele é 3B. E aqui na frente. Ele tem alguns cachinhos 3A. Que tem uma curvatura mais aberta. Então gente não se engane. Às vezes a gente vê um cabelo super modelado. Por causa da finalização, né? O estímulo de amassar muito bem. Faz com que ele fique com a curvatura mais fechada. Mas não significa que aquela seja a curvatura real do cabelo. Entendeu? Olha como ele tá grandão. Pois é. Como ele já secou, gente. Eu vou iniciar. Aplicando o tônico. Na raiz. Pra fazer uma massagem. Bom, depois de massagem já bem com esse tônico. Eu venho agora com meu borrifador. Que tem água mineral aqui. Vocês já sabem esse truquezinho, né? Quando meu cabelo seca. Eu não vou borrifando água da torneira. Por causa do cloro. E meu cabelo tá muito macio, gente. Que saudade que eu tava de usar essa máscara. E ele tá enorme. Eu não supero o crescimento desse cabelo, minha gente. Muito grande. Muito grande mesmo. Agora eu vou molhar bastante. Porque ele já secou mesmo. E mesmo esse creme pra pentear sendo bem levinho. Então, eu sinto que é importante, né? Estar com ele molhado. Pra poder finalizar bem. Esse creme pra pentear da Glatem. Ele promete brilho. Hidronutrição. Fios selados e definidos. Ele é um produto de salão, tá? A Glatem é uma marca profissional. E ele é elaborado com ingredientes naturais. É livre pras técnicas de low e no-poo. Então, quem for adepta pode usar. Eu não sei, gente, se tem a versão menor. Certo? Porque eles me mandaram, na época, o creme pra pentear. E o levinho era realmente menor. Porém, o creme... Eles mandaram nessa versão de um litro. Esse creme, ele tem pH 3.5. Eu lembro que na época que eu usei, ele deixou meu cabelo com volume bonito. Deixou ele bem solto. E não sei hoje como é que vai ser. Então, eu vou tentar fazer essa finalização. Com mais divisões. Geralmente, eu divido em poucas partes. Mas, eu percebo que, dividindo mais, eu consigo alinhar melhor as mechas. E olha... Vou tentar mostrar pra vocês a textura. Estão vendo? Eu lembrava dele um pouco mais ralinho. Mas, olhando assim, eu vejo que ele tá mais pra mediano do que pra leve. Vamos ver como é que ele vai agir no meu cabelo, né? Pelo menos, ao enluvar, eu tô achando muito legal. Ele rende e emulsifica bastante. Esse eu consigo perceber. O shampoo dele também era de um litro, mas já acabou. Porque aqui em casa, todo mundo usa os recebidos. E aí, acabou mais rápido o shampoo. O creme pra pentear, como tem muitas opções, acaba durando mais. Aí, minha gente, eu vou alinhar dos dois lados, como eu sempre faço, com a escova. Dá uma chacoalhada, assim. Que é pra ele ficar soltinho. E muito em breve, gente, eu estarei cortando o meu cabelo. Eu não sei se eu vou realmente fazer um corte, assim, pra tirar o comprimento. Ou se eu vou apenas tirar as pontas. Mas, de qualquer forma, eu tenho que fazer um corte. Nem que seja pra tirar essas pontas. Porque estou com muitos nós de fada. Então, só cortando mesmo. Por mais que eu mantenha uma rotina de tratamentos e tudo mais, tem mais de um ano que eu não faço nada, assim, relacionado ao corte. Então, é importante, sabe? É importante. Gente, eu não lembrava que esse produto tinha uma textura, assim, boa, não. Às vezes a gente esquece do produto, aí volta a usar, fica assim, surpresa. Não lembrava mesmo. A textura é muito boa de aplicar. Muito bom mesmo. Eu lembro que tem um creme da Glatem, que é Cachos do Poder, se eu não me engano. É um amarelo. Foi um dos meus favoritos, assim, por muito tempo. Ele é um creme de potão. Só que eu gosto de ir intercalando. Então, eu parei de usar ele por um tempo e fui usando outras coisas. Mas, assim, é um creme que tem umas características de textura, de ativos, que meu cabelo se agrada bastante. Então, vai ou não vai, eu volto a usar ele. Não com tanta frequência. Mas, esse aqui, realmente, eu não fiquei usando como outro. Realmente, não sei porquê. Não sei se eu não gostei de alguma coisa. Eu vou até reassistir a resenha sobre ele, pra ver porquê que eu não... Que ao longo desse tempo eu não usei. Pronto, gente. Terminei a finalização. Vou falar com vocês, realmente, como se eu estivesse usando esse produto pela primeira vez. Percebo que meu cabelo aderiu muito bem. Foi fácil, também, pra fazer dedoliz aqui na frente, ó. O cabelo ficou bem salado, bem definido. Ele emulsifica bastante, mesmo tendo essa textura mais hidratante. Tem, realmente, uma textura mais fluida. Mas, eu penso que não dá pra considerar tanto como um creme leve. Vamos ver com o resultado, né? Se ele vai dar estrutura, se ele vai segurar. Embora ele prometa ondas leves, né? Pra todas as curvaturas. Mas, é realmente esperar, quando ele secar, pra eu mostrar o resultado pra vocês. Quando ele criar aquele efeito durinho, que eu também não lembro se ele cria. Eu volto aqui pra mostrar, estimulando, dando volume e tudo mais. Agora, realmente, é só esperar. Gente, voltei pra mostrar o resultado pra vocês. E eu disse que vim aqui e mostraria com efeito durinho. Só que eu esqueci, minha gente, que eu tava gravando lá pro Instagram também. Aí, eu tirei o efeito durinho mostrando naquele formato. Vou até deixar passando aqui pra vocês verem. E aí, eu disse, ei, tia, eu ia mostrar lá pro YouTube. Só que aqui no YouTube Short já tem como eu tiro durinho do creme do meu cabelo. E eu não fiz nada de diferente, além de amassar. Então, me perdoem por essa informação que ficou faltando. Ficou maravilhoso. Parece até que ele ficou mais escurinho. Eu não sei. Tem cremes que deixam o meu cabelo com esse efeito. E, além disso, eu também tô gravando com a luz natural. Então, é super normal a gente ver o cabelo, assim, com esse tom mais escuro. Mas vamos falar sobre essa rotina, né? Dos resultados que eu tive. Que foi que eu achei de voltar a usar esses produtos. Como eu falei pra vocês em relação ao shampoo, gente. Esse shampoo, ele não é tão antigo aqui. Mas foi um shampoo que eu não dei tanta atenção quando ele chegou. Eu acho que tem uns 3, 2, 3 meses que a Salon Line me mandou. E eu ainda não tinha gravado nenhum conteúdo com ele. Nem mesmo eu tinha feito resenha. Até porque tinha outros na frente, né? Que eu já estava fazendo. Já estava programado pra resenhar. E eu me surpreendi justamente pelo fato de que ele faz uma limpeza profunda, realmente. Ele deixa o meu couro cabeludo super soltinho. Vocês sabem que eu tenho um couro cabeludo oleoso. Isso é maravilhoso. Porque quando eu uso ele, eu realmente sinto, além da refrescância, que a minha raiz, né? Fica bem soltinha. E isso é muito bom. Sobre a máscara, durante muito tempo, muitos meses, essa máscara esteve dentro dos vídeos das melhores máscaras de momento, dos meus produtos favoritos naquela época. E porque, de fato, eu realmente gostei muito. Sempre tive bons resultados com ela. Só que eu usava demais. Eu usava muito e eu comecei a perceber que o meu cabelo, ele não estava mais respondendo tão bem como em outros momentos em que eu usei ela. Então eu decidi, por um tempo, parar de usar e testar produtos diferentes. Mas aí me deu uma saudade de usar essa máscara. E, gente, essa Soul Mask, ela é aquele tipo de máscara HNR. Ou seja, você pode usar em todas as etapas do cronograma capilar. Porque ela tem óleo de macadâmia, nutrição. Queratina vegetal, que corresponde à reconstrução. Depantenol, que é a vitamina B5, hidratação. Manteiga de carité, óleo de coco, nutrição. E a vitamina E, que se encaixa na etapa de hidratação. Então, assim, eu gosto e não gosto ao mesmo tempo das máscaras HNR. Porque, às vezes, a gente compra no intuito de... Ah, eu vou comprar porque, assim, eu economizo e não compro três máscaras diferentes. Mas, às vezes, o seu cabelo acaba saturando de um ativo que tem no produto. Então, nem sempre vai dar um resultado tão bom. É prático e pode, sim, em alguns cabelos funcionar bem. Mas, em outros, pode ser que, em algum momento, o cabelo vá ficar saturado de algum ativo. Seja de nutrição, reconstrução ou hidratação. Então, ainda assim, embora eu goste de ter as máscaras HNR aqui. Eu uso elas, geralmente, quando eu passo um longo período sem fazer absolutamente nada, assim, mais potente. Então, eu gosto de vir com a máscara dessa categoria. Mas, eu ainda continuo preferindo ter três máscaras boas de cada etapa, assim, hidratação, nutrição e reconstrução. Pra usar em momentos diferentes do meu cabelo. Mas, eu gosto muito dela. Ela tem uma textura, realmente, de manteiga. Pra você tirar aqui, parece que você tá pegando, realmente, uma manteiga nas mãos. Ela é bem consistente, de fácil aplicação. E deixa o cabelo muito emoliente, muito molenga, macio. Eu gosto demais do sensorial que essa máscara traz. Sem falar que ela dura horrores. Tem mais de um ano que eu comprei. E ela ainda vence em novembro de 2023. E eu percebo que ela não perdeu a qualidade. Mesmo tendo todo esse tempo, desde que eu comprei. E isso é maravilhoso. Sobre o creme pra pentear, né? Esse baita creme pra pentear de um litro. Na época que eu usei essa linha, eu lembro de achar o creme muito molinho, muito levinho. E aí, eu acredito que no dia que eu testei, eu tenho essa vaga lembrança, assim, Que foi em abril do ano passado, ou seja, tem quase um ano, na verdade. Eu percebi que o meu cabelo, ele ficou muito leve. E eu lembro de testar em um dia que estava muito nublado, muito úmido. Então, eu acho que eu não me agradei muito do resultado. Eu achei que realmente fosse uma característica do produto deixar o cabelo mais levinho. Com essa facilidade a mais pra desmanchar e não durar a finalização. Porém, foi um erro meu não voltar a testar. Até porque, gente, é só pra vocês entenderem a dinâmica. Até uma seguidora falou, Érica, uma forma de você melhorar os seus conteúdos. E eu achei isso muito válido. Eu amei o comentário que ela fez. Tanto é que eu coloquei como realmente algo que eu posso melhorar. Até porque fui eu que pedi essas sugestões pra vocês. Ela disse, Érica, eu acho que seria mais interessante os vídeos de resenhas. Que essas resenhas fossem mais completas. Que você mostrasse diferentes formas de usar um produto Quando ele desce errado. E aí, muitas vezes, gente, na minha dinâmica aqui de gravações, Eu quero otimizar o meu tempo. Porque, às vezes, eu tenho vários produtos aqui acumulados. E aí, chegam mais produtos mais recebidos. E aí, eu vou acumulando, acumulando. E aí, como eu lavo meu cabelo três vezes na semana, Dessas três vezes, quase nunca eu faço uma finalização assim, Que realmente eu queira. Que seja realmente uma misturinha de produtos. Geralmente, em cada uma dessas finalizações que eu faço, Eu tô testando algum produto pro quadro finaliza e analisa. E aí, pro meu tempo como criadora de conteúdo, Às vezes, não compensa. Na próxima lavagem, eu usar o mesmo produto, Mas testando de forma diferente pra ter um vídeo mais completo. Porque enquanto, hein? O dia que eu gravo finaliza e analisa, Eu gravo mais dois ou três de outros assuntos. E aí, eu tenho quatro vídeos. No outro dia, eu já gravo com outro creme. Gravo mais dois ou três vídeos pra aproveitar o resultado. Tendo que esperar pra gravar mais uma vez com o mesmo produto, Eu teria uma redução na produção de conteúdo. E aí, pensando em levar mais conteúdo pra vocês, Eu faço dessa forma. Mas como eu percebo que realmente vocês sentem essa necessidade De ter uma resenha mais completa, Eu temia também até mesmo pelo tamanho do vídeo. Mas como hoje eu sei que é algo que vocês desejam, Eu vou diminuir a quantidade da criação de conteúdo Pra fazer realmente resenhas mais detalhadas. Eu investi realmente meu tempo nesses vídeos Com essas resenhas mais detalhadas. Aí, como eu tava falando pra vocês, Eu não voltei a usar esse produto aqui Depois que eu tive esse resultado. Não foi o resultado que eu não gostei. Eu gostei sim. Ele realmente deixou meu cabelo, Tava bem menorzinho, né? Na época deixou ele muito soltinho, Com bastante brilho, maciez, definição. Mas eu lembro do meu cabelo não durar. Então, realmente, eu acho que foi essa questão Que eu não me adaptei muito bem. Mas aí, dessa vez, temos alguns pontos diferentes. Eu amei demais o resultado que esse creme me proporcionou. Foi, assim, uma reação completamente diferente Da outra vez que eu usei. E o que é que eu percebo? Finalizei em um dia muito quente. Então, ele secou rapidamente. Criou bastante aquele efeito durinho Que preserva a hidratação. Que a água traz pro cabelo E que tem também a hidratação dos ativos presentes nesse produto. Então, quando eu terminei de amassar, Eu realmente percebi meu cabelo super macio. E aí, ao me aproximar aqui de vocês, Vocês conseguem perceber também O brilho de maciez que ele tem. Eu queria que vocês pudessem tocar pra sentir. Então, realmente, o meu cabelo ficou muito, muito macio. Definiu bastante. Ele fica bastante leve, Até porque é um creme de base hidratante. Não há como ele ter aquela definição pesada. Pelo contrário. Ele fica muito leve. Mas é um creme muito bom. De fácil aplicação. E que, de fato, deixa o cabelo muito bonito. Pro efeito que eu gosto, né? Pras características que eu gosto que o meu cabelo tenha. Após a finalização. Pra mim, atendeu muito bem. Foi exatamente o que eu esperava. E agora que eu tô com o cabelo sem corte, Eu realmente quero produtos que tragam Mais volume pro meu cabelo. Uma definição e um volume ali De maneira bem equilibrada. Então, eu adorei o resultado desse produto. E assim, gente. Vocês viram, né? Pelo tamanho, pela textura dele. Dura demais. É um quilo de creme pra pentear. É claro que deve ter um preço elevado. Pelo tamanho. Por ser um produto de salão. Mas eu acredito que você pode encontrar em versões menores. Caso você tenha interesse de comprar. Eu também não sei o preço. Porque varia muito de região pra região. Mas acho válido dar uma pesquisadinha. Caso você tenha interesse. O nome de cada um desses produtos vai estar aqui na descrição. E é isso, gente. Eu achei demais o resultado. Meu cabelo ficou muito macio, como eu disse. Raiz bem soltinha. E olha, com volume e com definição do jeito que eu gosto. De forma bem equilibrada. Espero que esse vídeo inspire você a dar uma olhada na sua estante. Ver o que você tem aí há muito tempo e já não usa. Pra voltar a usar. Pra incluir novamente na sua rotina capilar. Às vezes tem um produto que a gente gostava tanto. E passou um tempo sem usar. Porque foi descobrir coisas novas. Testar produtos novos. Faz a tua rotina com esses produtinhos. Mistura cremes pra pentear. Mistura os finalizadores. Testa coisas diferentes. É sempre muito bom fazer isso. E confesso pra vocês que foi ótimo fazer essa rotina. Porque já faz um tempo que eu venho fazendo vídeos de rotina capilar. Pensando realmente na produção de conteúdo. E nunca mais eu tinha usado algo que realmente pensei. Não, vou usar isso aqui pra ver como é que meu cabelo vai ficar. E de qualquer forma acabou gerando um vídeo. Gerando conteúdo pra vocês. Que foi esse vídeo aqui. Dar uma chance pra esses produtos. E observar como meu cabelo reage. Que nesse caso ficou assim, perfeito. Então vale a pena fazer isso. Se vocês gostaram do vídeo de hoje. E querem mais vídeos assim nesse estilo. É só deixar teu comentário aqui. E não esquece também. Deixe a tua sugestão para os próximos vídeos. Tá bom? Um super beijo. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau. E tchau. E tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma